Seja bem-vindo para mais um vídeo de Life After E onde a gente hoje vai estar fazendo o que? A gente vai estar criando a minha primeira arma de jogo aqui Aqui nesse save aqui, beleza? Então a gente vai estar criando essa primeira arma, beleza? Falta alguns materiais aqui pra gente Falta o iron ali, ó E algumas madeiras também pra gente pegar, beleza? Mas pra gente fazer isso aqui, ó A gente tem só quatro desse último itemzinho aqui, ó E que é que a gente vai estar correndo atrás pra estar pegando ele agora, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou estar indo lá na floresta pegar aqueles itens ali, ok? Que a gente consegue eles coletando com árvores, né? Coletando os troncos das árvores A gente consegue aquele itemzinho lá E eu vou vir aqui Vou estar... Aí eu volto aqui com vocês aqui Pra gente estar criando esses... Esses iron ali Aquelas barras de ferro, né? Pra gente poder começar a criar a nossa primeira arma no jogo, beleza? Então, vou dar um corte pra vocês aqui E eu volto quando eu tiver com... Com todos os itens, ok? This is the Emergency Broadcast System We show up in the party Fire than everybody We show up in the party Fire than everybody We show up in the party Fire than everybody We show up in the party Fire than everybody We show up in the party 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 Fire than everybody We show up in the party We show up in the party Fire than everybody We show up in the party Fire than everybody We show up in the party Fire than everybody We show up in the party 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau